Essa pessoa aqui vai tentar se reaproximar de você, inclusive tem letra inicial. Por que essa pessoa quer se reaproximar? Vamos ver todas as energias agora, sem enrolação, sem delonga. Você está no Clarividência Online e vamos iniciar essa mesa. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretada. Essa pessoa vai tentar se reaproximar. Olha, carta dos livros, né? E ela remete a usar o intele... Deixa eu te falar. Já houve aí uma... Não vou colocar desilusão, mas já houve aí um contratempo entre você e essa pessoa. Um contratempo direto no sentido de... Não, essa pessoa não falou mal de você. Essa pessoa não te traiu. Não é isso. Mas sabe quando você... A mãe da decepção é a expectativa. Você gera uma expectativa com relação a alguém. Aí esse alguém não... Não atinge essa tua expectativa e aí você se decepciona. Ou seja, quem criou a expectativa foi você. A pessoa entregou o que estava ali combinado. Ou fez o básico. Fez o que tinha que ser feito. Só que você jogou o sarrafo lá em cima. Você esperava ser surpreendido ou surpreendida. E não foi. Mas isso não quer dizer que a pessoa te enganou. Não. A expectativa foi sua. Entendeu? E essa pessoa vem tentando se reaproximar. Por quê, meu amigo e minha amiga? E ela chega te elogiando, tá bom? Ela vai chegar te elogiando. Falando bem. Porque também ali, ó. É boa de lábia, tá? É boa de lábia. Não encaro como falsidade, não. Não encaro como falsidade, não. Eu encaro muito mais como usar dos recursos disponíveis para tentar se destacar ou para conseguir realmente a tua atenção de alguma forma. E a forma que essa pessoa enxerga uma possibilidade de chamar a sua atenção é fazendo algum tipo de elogio, né? Jogando, inflando seu ego de alguma forma, ok? Porque vocês partilham do ambiente profissional ou intelectual. E tem aí algum tipo de missão ou trabalho que precisa ser feito e resolvido. E fazer e desenvolver isso, obtendo a conclusão positiva, pode trazer um lugar de destaque. Entendeu? Pode fazer-se ser visto por outras pessoas. E isso podendo ser favorável para essa pessoa. Então essa pessoa, olha assim, na cabeça dela é. Tem ali uma oportunidade. E que de alguma forma, você está sim diretamente ligada àquela oportunidade. E ela já olha e fala, nossa, eu já trabalhei, eu já desenvolvi algo com essa pessoa. Já conheço, pelo menos eu conheço. O não eu já tenho. Eu vou tentar. Vou tentar ganhar. Vou tentar chamar atenção. Vou tentar uma proximidade. E por isso essa pessoa tenta se reaproximar. Porque há esse interesse nessa oportunidade. Ok? É uma pessoa competente? Sim. É a primeira pessoa da sua lista? Não. Mas também não é a última. Então é uma pessoa que vai se mostrar disponível a querer preencher essa oportunidade, essa vaga. E eu acho que sim. Vale você deixar ali, espera e ver se não tem outra pessoa ali que possa ser melhor. Mas... Me mostra que essa pessoa vai levar, sim. Se você optar por ela, vai levar, sim, a uma boa conclusão, a um bom desfecho, sim. Tá? Mas há esse interesse. Por quê? Porque a conclusão positiva e há um interesse para que isso ocorra, vai jogar o olfote sobre ela. Vai dar destaque a ela. E ela está querendo isso nesse momento. Tá? Ou é uma oportunidade você abrir uma vaga para algo e essa pessoa ali, né? Vai usar do puxa-saquismo. Vai. Cada um usa as ferramentas que tem para se destacar no meio da multidão, não é mesmo? Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. Aqui está forma para ter cuidado com pedras. Pedras. De alguma forma. Tá? Pedra. Pedregulho. Ou buracos no meio da estrada, assim, para não furar pneu, para não cair, para algo nesse sentido, tá? Vamos lá. Letra inicial. Simbora, meu amigo e minha amiga. Letra inicial. Nós temos um H. S. K. Falando em cair, caiu foi a minha bateria aqui, mas já coloquei de volta, foi no B, eu abri o Z, caiu a bateria, voltamos aqui, coloquei o carregador portátil aqui, tá? Continuando, vamos finalizar aqui as letras. Se embora, temos um D, ó, por isso ocorreu aí um corte aí, deu para perceber. C, O, C, G, I, A. Aí está, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Fica com a gente, todos os dias, tem tiragens inéditas atualizadas constantemente em nossa plataforma, ok? Fica de olho aí. Tem estreias 9h30, meio-dia e meio, 4h30, 6h30. Tem vídeos na vertical também, 6h30, 8h30. Continua, tá? Só fica, se inscreve, que aqui é garantia de conteúdo sem enrolação, direto ao ponto, especialmente gravado para você. Sempre com muito amor, carinho e respeito. Até logo. Tchau, tchau. Tem novo amor na área, tá? Tem novo... Só não vou falar porque está aqui na mesa. Energia de novo amor que você pode conhecer aí num trabalho ou num seminário, num workshop, tá? Pode ser aí. E ele te exatamente... Venha te auxiliar em algo. Assim, ah, esqueci a caneta. Ah, eu tenho uma aqui. Você quer ou exatamente... Nossa, deixei o farol do meu carro ligado, riu a bateria, entendeu? Essa pessoa vindo te ajudar em algum contratempo dentro do ambiente profissional ou de intelecto, tá? Não vejo que é na balada, não. E nessa oportunidade você conheceu o novo amor. E tem uma dessas letras aqui. Essa mensagem é para quem ficou até o final. É para alguém que está aqui, tá? Abraça se quiser. Se não quiser, liberta. E a gente se encontra já, já. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí